Susana Lubrano, bem-vinda ao meu podcast. Como é que você está? A mim sou triste. Cansada? Sim, eu falo cansada, sim. Hoje foi um dia muito... um monte de coisas de fãs e corridas, então hoje a gente está cozinhando. Mas bom, aquela energia sempre está ali, né? É? Ok, ok. Não, mas... epá, isso tudo foi tão rápido, agenda corrida, com tantas coisas para falar-se, e do nada você li, e nunca, nunca conheço pessoalmente, obviamente já ouve música, mas nunca, nunca conheço pessoalmente. Então, queria ser uma experiência estranha para mim, tenho ali a casa, a fala com boa frente a frente, então, epá, muito obrigado por ser ali mais um beijo. De nada, é um prazer. Obrigado pelo convite também, né? Você está ali, tudo... bom vibe. Não, digo as perguntas que a gente está a fazer sempre, pessoas, principalmente artistas, que nunca conheço suas histórias, digamos assim, percurso de vida, desde a infância, portanto, ainda começava para aquela... Móquipe foi boa infância. Não vou um bocadinho falar. Bom, ok, bom, e de Porto de Beira Barca? Ok. Minha pai, minha mãe, tudo doze de lá, e a minha pai trabalha na barco, né, sim, mas o tio que havia anos naquele tempo, trabalhava na barco, então... E chega na Rotterdam, né, Rotterdam Holanda, e... O pai trabalhava na barco e levou para Rotterdam? Ah, e chega na Rotterdam, então, quando chega na Rotterdam, bom, na Holanda, já, e há um trabalho lá, então, o que é que faz? É trabalho, vai buscar no nosso turco, e aquilo é que faz? Vai, trabalha, até cá, eu mando buscar no nosso turco, nós é quatro irmãos, né? Tem um irmão e minha coadinha. Uma amiga mais nova. Então, eu mando buscar no nosso turco e minha mãe. E, já, desde que é tempo, eu fico na Holanda, eu me bato a cria na Holanda para a escola, etc. E é uma coisa que eu te agradeço, e... Sei, tem certas coisas na vida que te acontecem, que... Normal, né? Eu vou tomar para o normal, para o... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ter nele, xampe assim. E, ah... Uma dessa que eu ia para aí, né? Infelizmente, é que eu estou ali, mas... Mas eu refleto umas coisas, e falo, Ah, eu te agradeço, Deus, o que faz aquilo lá? O que é que faz? Que é que desiste de ser família, estar fora de... De... Longe de... Família, mas, mesmo assim, é que esquece de nós, Fazer tudo para trabalhar e para trazer tudo. Então, agradeço, graças a Deus. Não, isso aí, é uma coisa. Não, países que às vezes, não deixam de mim, Se tinham força para morrer... Para, para, para pensar, para falar... Mora, que uma pessoa está... Para pensar... Para pensar... A música é na cabeça. Yes, sorry. Sorry. Ok, sorry. A, B, C, B, C, B, C, D... Bota falar qualquer música. Bota falar Z, Bota falar Z, Bota falar Z. Bota, não tem nenhuma música que eu vou ter na cabeça. Às vezes, assim, mas tem que desconectar. Ok, mas bem. É difícil, né? Ok. Mas tu chega lá já. Não tem respeito para... de QLB ou de nossos pais ou gerações anteriores sei lá, que as migrações começam nas 60 ou 50 botar bem para um lugar sem saber, como é que você está sem saber, como é que você sabe a FICA e depois fazer tudo o que você faz para hoje não estar ali portanto é de respeito você acha uma boa infância da serba diferente se você ficava na Cabo Verde? claro, um ambiente diferente, um outro sítio você sabe nunca sabe, Sinta tinha mesmo andar de quem tem quem tem nós não lá, nunca sabe para mim é um mistério pode ser que a gente entra na música também mas diferente pode ser que a gente faça outra coisa tem tem coisas que a gente gosta de fazer como pessoa assim, uma delas fazenda eu falo assim bom, tinha o talento então nunca sabe, Sinta começar com o canto pode ser ainda começar com outra coisa ainda começar com arte tipo desenho um gosto de desenho também pode ser que aquela que também que também né podia ser quem focava nele e quem fazia uma coisa bonita não sei mas eu gosto que ele é uma coisa que a gente fazia ao lado faz desenhos e e pintura etc é curioso está parecendo uma cabeça de artista e mesmo parte no geral pessoas que gostam de canto normalmente gostam de de arte filme, gostam de novela gostam de representação gostam de desenho está parecendo uma textura ligada não coisa boa infância na Holanda foi uma coisa que eu te lembro que eu te lembro marca a pessoa que me é hoje para além de música não sei se eu tive acesso logo no início mas uma coisa que foi boa infância uma coisa que eu te lembro de boa infância eu te lembro de canto que eu era jovem mesmo eu te lembro alguém está falando histórias que eu ainda estou de Coreia sempre eu te lembro ou me era chorante aquelas coisas assim eu te lembro eu te lembro gente que está falando que ela anda chorando que está gostando de comer uma guerra toda vez eu te lembro de esta flama em uma nacau verde que nunca está querendo comer eu te lembro a mim para o mar para comer e água mas graças a Deus que eu fazei nada que eu fico com o trauma de água mas você tem aquelas coisas lá fora daquela na Holanda cria no meio de é multicultural tem vários tipos de nações de toda espécie de mundo de todo lugar também cria com músicas de vários tipos estilos de músicas então em Coreia Flama pode ser que ela também que foi tipo cada influência foi uma pedra pode ser que construir o estilo sim estilo e a criatividade dentro de música estilo de música maneira de cantar pode ser pode lembrar de algum artista quando era mais pequenote que gostava de ser assim ela não uma coisa que pode falar eu gostaria de ouvir músicas músicas de R&B gostaria de ouvir Brian McKnight que é uma gagocha Brian McKnight credo que música mais com cheiro de Céu Pão talvez Brian McKnight tem uma música que é ah ok ok foi uma estagem romantic que é na 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 then we start again tem mais a série que é Brian McKnight e tem mais tem mais músicas então eu ouvi Mariah Carey mas Mariah Carey que é o álbum Music Box que é que é era para mim mas naquele tempo depois disco 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 então music box era o nome de aquele álbum é music box era tão bonito a série depois tinha tipo Alia muito velho Alia Alia que está conosco mais de Whitney Houston também claro e tem mais tem mais tem mais que é que é o grupo de R&B naquele tempo mas era mais R&B era mais aquela muito estava nem a 4 tu ouvi que as músicas de cima tu ouvi se tu fazes um puzzle só que puzzle é puzzle não é não é tu fazes criatividade mas tu ouvi a música era um 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 te pareceu um foguete cheio de explosões lá dentro de coisas que acontecesse ao mesmo tempo é sempre mas a minha impressão que eu tenho é que alguém que gosta de R&B tem aquele vibe se você falar de exemplos que você é sentimental é apaixonada sempre teve aquele lado e influencia na música também eu gosto de música que está tocando música que está tocando e música que tem melodia melodia harmonia uma harmonia bonita que está dentro da alma você te acertou você e mesmo coisa que alguém que canta por exemplo pode ouvir alguém que tem escolas eu estou eu estou uma escola anos de escola conservatório etc você canta bom qualidade você está bem mas você está tocando não você entende a diferença e se tocando não pode houver alguém que canta que tem aquele técnico na voz mas você canta se sentiu você entende que ele é para mim você canta é difícil como artista de música você chegar a coisa de ela parece que tem uma fórmula parece me dou um tiro na escura e espera certo não sabe se ou se toca ou se toca pessoas de aquela forma parece que é uma fórmula tipo A mais B ok já não consegui aquele é tipo fazer roça põe água põe azeite tudo calculado sim mas parece uma coisa que tem que navega e chinte ou fazê-lo e do nada às vezes que as músicas que o que está espera às vezes o que espera é verdade de repente que ele é que está certo aquele hit às vezes sim eu tenho você música que ele acha que a maioria o tio calvarniano também tem referência mas música de Boca Tocã em cada momento tem que ora naquela música não é sério às vezes tem música que você põe hoje ouve ou que você está em baixo ou que você está contente e aquela música não já não viu o que sai em baixo ou que não tem alguma coisa para fazer que estará certo ou que coisas também são direto ou que um show em uma vida é direto ou que é feliz espiritualmente então põe aquela música já fazê-lo um canto por isso que eu vi que desculpa continua ao vivo agora não vai por e vai curta a conversa não não era isso que falava e tem tem música que toca alguém que ele é um des e certamente por isso que saiu um bocado nervoso da fala com se eu quiser dar também o seu refrão até agora eu gosto do quanto vi ainda nem que eu sou nervoso não meu é graça oh Deus ok até agora compreender minha vida maneira que está fazendo sem bo até agora ainda nem assim não maneira que então tchau humor é bom que você era assim crepe só para mim é a sério não muito 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 obrigado muito muito lida com não sabe como começa cedo na canta o canto idade mais ou menos comece a canta com um grupo de amigos não tinha 18 anos para 19 assim já houve artistas que começam mais cedo mas é relativamente cedo porque as vezes não estou hoje as pessoas que estão entrando tão cedo assim uma exposição boa vida tem 18 anos mais ou menos uma criança digamos assim e entrando uma vida de exposição mundialmente ou para Cabo Verde inteiro como isso afetou e como é possível que as pessoas tenham coitadas tendo em conta a experiência para mim bom canto no lance o meu primeiro álbum Sem Bones Mundo e quem se falava gostava na Calvírdia não houve uma música de tocar estou com uma música tocaram na Calvírdia ok e nunca vim ali não é um filho américa eu fico que houve coisas de todo lado reações feedbacks nice fixe canto um bala e canto um aquele que tive aquele experiência mesmo pessoal é estranho foi estranho para mim também olha a mim sempre foi uma pessoa que eu sou 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 pessimista não pessimista não então agradeço tudo enquanto que Deus faz para mim tudo pensão que eu sou 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 para mim não tem uma maneira de dizer para outra alguém que eu sou que eu sou bom em mim eu sou bom você entende nós é um nós é igual então a hora que você tem certas reações de povo às vezes até hoje até hoje Ok Eu tenho certas reações de pessoas É amor, é só amor Emoção E às vezes a hora que eu tenho a reação Estou tocando Às vezes tem que ficar tranquilo Ficar tranquilo Ficar tranquilo Mas até hoje Estou assustado às vezes Estou tranquilo Nunca estou em a cabeça como A diva Como a gente está falando O reino Como Suzana Simplesmente Suzana Não sei A Suzana é de 18 anos Quando começa, 17, 18 Continua com aquele mesmo espírito Continua sim Você e Pamori Tem que ser Sim, um em o coração Mas também entra no mundo de música Pamori é amor Interessante Pamori gosta Ah ok Me pensa Me pensa Se a pessoa fala A mim entra na música Por causa de amor Ou é alguma pessoa Que o concha Para o dedicar de uma música Graças a Deus não Ok Graças a Deus não Graças a Deus Se eu faço uma coisa Que eu vou fazer Para morrer com alguém Fazer para morrer com o gosto Ok Você entende Se não Que alguém Por desiludiu Porque quando disse alguma coisa Então é muito larga Você entende Nunca vou fazer música Por causa de desilusão? Não Amoroso? Sim, eu costumo fazer música Tipo Nas experiências que eu tive Ou nas experiências Que outro alguém tive Você entende Que alguém está contando Essa história Eu estou falando Mas De certeza Outra alguém também Saber daquela Então você pode escrever E a pessoa só consegue Identificar Essa cabeça nele Bem Interessante Então Música Às vezes Identificação E que as coisas Que te tocou E aquela Letra também É muito fácil E a pessoa É muito fácil Canta de mim Que ele é certeza Sim, e às vezes Não te ilusiona E lágrimas Te cai Mas Às vezes Não é que para aquela coisa Às vezes Eu toco coisa Que não tem renda Que não se te chora Para aquela coisa Mas que a letra Tocaron a ferir Você check Então Mas É super interessante Hoje E hoje Aquela coisa Lí Música Eu fazia alguma coisa Com aquele vocalista De Kassaf Ronald Rubinel E Jacob Jacob também Jacob De Vá Mas Ronald Rubinel Também Ele fazia tudo Para poder E depois Tinha aquela Música Miso Que fazia com Jacob Acho que Boerica É artista Pouco artista Que está tendo Uma carreira Mundial De um impacto Imagina Nunca conhecia Outro artista Que já colabora Com tantas pessoas Mundialmente Você já De ter um impacto Mundial Assim Aliás Eu quis fazer o chinte E quando que começa Quando que o chinte Primeira vez que eu falo assim Como é que isso passa Mesmo tipo Não sei Muita falar Muita chinte Muita tem aquela noção E muita tem aquele amor Para fazer coisas na simplicidade E às vezes Te assustou Mas quando que foi Aquela viragem Que eu falo assim Uau Não tem que estar Minha mesma Suzana Lubrano Nunca Até hoje Não Até hoje A mim mesmo A sério A sério Que está andando assim Minha Suzana Lubrano E quem é o nome Que te define Quem que me é Pô ali sim Que está Minha coração Nem sei quem bem Gosto E falar ok Boerinha De tal Sítio Você entende Acho que é por isso Que é boerinha Por isso Que a pessoa Está ótima Boerinha Na área de arte Se meter Aquela genuinidade Ainda por cima Juntado com o talento É uma fórmula Super fixe E é por isso Que as pessoas Gostam de mim Gostam de mim A mim também A gente sentiu Com Uma simplicidade De criança Na bom sentido Você falou Uma boa Sei lá Ingenuo assim Você falou Um sorriso Sincero De pessoa Pronto Sem maldade Você entende O que você falou É Muito bom Boa juventude Mas que Você estava aí De criança Juventude Depois adulto Agora Apaixona Sim Claro Claro Quem apaixona Na vida Primeira vez Que apaixona Primeira vez Que apaixona Moa O que Eu cresci Eu cresci Não Moque foi Sim Foi dodo Não Sério Às vezes Eu estou apaixona E como Boa jovem Ainda Que o percurso De artista Enxinou Se tivesse Que falava Com o jovem Que ela Minha era de 18 anos 19 anos Hoje Tendo em conta A experiência De vida Coisa Que me está Falava Ainda Foi que eu trabalho Com certas pessoas A sério Muito Muito Tente Eu Coisa Quinta Evitar Em termos De produção Em termos De trabalho Com certas Pessoas E Sim É uma Lição E também Tati Muito Enquanto Na vida Às vezes É Para fazer O mais Forte Imagina Nunca Boca Passa Nada Na vida Tudo em quando Foi sempre Boca Deixina Nada Tem que ser Uma lição Às vezes Aprende Mais Com Dificuldades De que Coisas Corre Direito Às vezes Tem que Ter 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 Um Buraco Mais Para Frente Ok 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 Next Time Boca Boca Envita Aquele Caminho Para Acabar É Normal Se Se Boca Soubesse Aliás Boca Estou Ali Hoje Boca Na Posição De Falar Se Sobesse Que Que Sabia Hoje Pasar Para Exatamente Tudo Que Cudo Se Entende Se Não Eu Consegui Falar É Boca Boca Percurso E Aprendizagens Para Caminho Mudou Boca Perspectiva Móquibuta Hoje Vida Hoje Móquibuta Lida Com Alguém Hoje Pode Falar Que Ela Não Muto O Que Fazem Sim Gente Que Ela É Nha Fé Nha Fé Que Fazem Tadjou Diferente Para Pessoa É Bem É Surge Ou É Uma Coisa Que Sempre Tenha E Que Sempre Tenha Grande Curiosidade Para Entender Mais Sobre De Realidade E Que Ela Fazem Tua Tua Coisas Mas Tua Coisas É Que O Ser Humano Mesmo Que Se Faz Certas Coisas Ou Algumas Coisas Que Te Contisse É Que Tem Uma Rezão Motivo E A Coisa Que Se Atrás De Reações Actos De Pessoas Tendo Diferente Que Apa Coisa E Coisa 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 Voz o que é que é bom é aquela alma that's you e aquela boca tua é uma coisa você entende o que você fala então por isso que a hora que a gente joga para alguém então é aquela primeiro não sei se eu costumo alguém estar falando no coração daquela pessoa você ou eu tenho que falar alguma coisa que ela está direta mas você sente aquela coisa atrás daquela pessoa é frequência é espiritualmente é sensível para aquela mas é uma coisa que você aprende também durante não? é alguma coisa que durante o percurso de vida ou alguma stopada que você dá alguma aprendizagem você começa a aprender ou é uma coisa que não, aquele é uma coisa mesmo pode ser que antes de sentir se manca saber o que você entende? é uma coisa que eu tenho que estar aberta para ele eu creio eu creio eu creio eu entendo mais eu te eu te não sei? como é que você fala? abre é uma coisa que eu tenho que falar acima tipo fé acima alguém te fala Deus te fala Deus te fala Deus te fala não é nada então quem que eu te lembro antes que eu queria sair uma coisa que eu falei você eu pensei minha mãe está falando em alemã esse cara é a minha mãe eu pensei Carlos que eu sei Carlos tem perigo fica na casa é interessante eu acho que eu tenho que ir na mesma eu tenho que ir na mesma e eu recubei de repente alguma coisa acontece eu tenho que ir eu falo nossa a minha mãe se fala eu não sei eu não sei eu não sei às vezes comer eu ainda penso em um raio acertar se a mãe falou eu não sei eu não sei mas se a mãe fala que ela está sentindo só o mãe que está falando não isso está afetou essa visão para hoje as pessoas está afetou a forma que eu lida com isso ok até hoje aquele artista lá já tinha uma para não fazer música aquele projeto está afetou naquelas áreas lá não está afetando mesmo é que nada negativo não se a fala porque você tem aquela visão lá para que você escolhe pessoas para projetos que você te convidou que você faz sim ainda mais projetos em termos de música por exemplo é que é uma coisa que trabalha com tudo alguém de mim gosto de trabalho com pessoas que fora de o que é que você faz e quer ser sincero você entende tem que ser pessoas mesmo sinceras no que está nele na música tem que ser pessoas que por exemplo admiram ser música também que gostam de ser letra não nunca trabalha com qualquer pessoa só para ter nome por exemplo hoje em dia a gente está fazendo featuring trabalhando com artistas para ter nome tipo eu nunca gostei que foi assim também graças a Deus é importante eu trabalho para sinto algo algo é mas é agora lenta bem seguro é uma visão holística de vida que trazia se calhar outro passo para morrer sempre está consciente com a pessoa e está mais difícil mesmo sabendo que as coisas é mesmo está chint e se sabe que ela é e está chint mesmo assim acha que ignora certas coisas aquela pessoa e mesmo assim está lá à volta você entende o que você falou e mesmo assim continua à volta e depois vem o problema nós não temos problema de nos limites você entende a pessoa passa nos limites e a hora que passa nos limites lá que não está consola na coisa que está dá a gente não 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 pensa mas não consegue mudar alguém esquece porque não consegue mudar ninguém se aquela pessoa quer que irritou injustiça na mundo na mundo sim na tudo injustiça qualquer forma de injustiça mas é que eu gosto como é que uma pessoa sendo famosa e está no mundo de arte lida com isso como certamente se calhar há muitas coisas sobre boas cada vez você aprende com certas coisas você aprende no início por exemplo pode ser que você reagisse de certas maneiras emocionais mas você tem outra maneira de lidar com você fica mais tranquilo mas tem outra maneira de coisas e para solução muita gente é uma artista tem a pressão que pessoas normal que tem e da gente é difícil lida com isso muitas vezes no momento íntimo que você está boçou é fácil que você grita Suzane alguém se grita o nome babá se alguém é bufã muito parabéns mas se tiver algum problema mesmo que piquinote tudo que coisas que você tem que você tem que tem fora que pessoas que grita o nome que tem fora também agrava aquela coisa que tem pessoalmente você entende o que você falou e por isso você ouve uma artista caindo de pressão mais fácil do que qualquer para uma pressão de mundo é uma coisa normal se uma pessoa fala uma que você sente confortável e você grita o nome uma boi rainha de su uma boi rainha de kizoma whatever que entoiava minha cabeça tranquila nada disso e está parecendo uma coisa normal e está parecendo aquele outro lado de moeda está parecendo uma área difícil para morir me fala com chão do gracioso em manhã seu amigo e tem tempo e carreira na parte da juventude que estava em depressão e caia no álcool por causa disso eu pressão de exigência de pessoas e põe expectativa na boi tem que fazer aquilo ali tem que ser o maior pode fazer música e agora já lança o meu sonho, e agora? Como é que ainda lança a seguir? Você checa? É aquele sonho que as vezes as pessoas estão tendo e depois as vezes caem... E aquele aqui é errado, para morrer significa que o que você está fazendo para morrer a morrer mais, agora se você faz para morrer você está com crença, né? Tipo, com crença com a cabeça, está errado porque, porra, tem que estar tudo enquanto se você está fazendo uma coisa para morrer, você está ama o que fazer? Você entende? Se que ali tem que vir um curso de concorrência para, para bastante E por isso que a mim sempre, olha desde o início, nunca concorrência na minha frente ou de outro alguém como... Porque se calhar é como eu estava no trás Não, nem a frente nem a trás, nem a trás, não, nunca Eu estava tudo no trás, nunca hoje Não! A minha que sou a concorrência A sério não, a minha que sou Mas, a sério, nunca nem sem virar da volta Nunca, então é cada um tem esse talento Se tu usa esse talento de si, maneira, de si, forma Se tu faz o que que eles gostam Você entende? E a missa sempre Eu sei que foi a minha visão A missa, um certo dia para frente Não gosta de fazer aquilo Então não faz aquilo Não gosta de fazer aquilo Então não faz aquilo Nunca baseado na Ah, tem que fazer aquilo para morrer Que as pessoas estão fazendo aquilo Ela também, agora não tem que fazer em cima daquela ou melhor ainda Não, esquece Se bobo está dentro do mundo para já qualquer coisa Se você está lá para fazer a concorrência Esquece Sei Barreta É que bom É que saudável Você entende? E botar tudo Tudo que é alma Tudo que é Por isso que hoje em dia Tem que ter músicas que estão fazendo só para fazer Você entende? Mas quem está pensando Batida 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 Então, depois que tem nada Que tem Que tem Esse é um pacote que tem nada lá dentro Mas bom Gente, estou aí pacote Você tem um pacote Que sabe que tem nada Mas bom Você entende? E infelizmente Isso aconteceu É tipo esse pacote de batata Que também Está parecido mais grande Mas bate Só o ar Batata Só mais Beste No etário Sim, no etário Muito abriu Não Sem ser É pena Às vezes Nota ser um bocadinho ingênuo Na forma que nota Pena Não, aquela que tem nada a ver com Com as músicas Também É bonito Sim Hoje de forma Diferente Mas às vezes De fato Não para Não pensa Sobre isso Ok Será que Se fizeram mais Música Que está Tocou De aquela forma Com mensagem Hoje em dia Nós jovens Não se tobe A mídia Não passa Mas Nós jovens Não se tobe Com esse tipo De música Mas De para De ouve De emocionar Às vezes até Chora com música Várias vezes A gente chora Com música E raramente É música Nós Tem alguma coisa Naquelas músicas Mais Sei lá Década de 90 2000 Que eu te senti Nunca sabia Se a vida Que você tinha Coisas que estavam Passando Na nossa vida Que eu estava Com o povo Que era Que você tocava Mas eu te senti Alguma diferença Nesse Sei lá 90 E goce Naqueles tempos Nós Era entrar Em estúdio De manhã Sei lá Noite Às vezes Sei lá Madrugada Você entende Para modo Tudo enquanto Cada nota Cada instrumento Que tocado Era mesmo De início Até fim Depois Bem que as coisas De grava Cópia Corta Loop 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 Daí está contínua Está contínua Está contínua Até fim Cosas ficam Com menos Alma Deixa eu falar assim Tudo enquanto Mas rápido Se alguém Falar Não se tu vive Numa época De microondas Comedas de microondas Põe dentro Que coisa Assim Pim E assim Sei que não quer Vivo também E sei que A maioria de música Também está Hoje em dia Infelizmente Tudo rápido Tipo agora Tudo rápido Faz música hoje E lança amanhã Tudo A gente Tem Tem Assim A possibilidade De fazer música Na casa Etc É que é mal Mas só que Bom Gosta fazer música Para morrer Gosta mesmo De o que é que Você está fazendo Ou querer fazer música Para falar Uma Eu gravo O que é que é o motivo É Você entende? Entendi Mas bom Porque as pessoas Que normalmente Estão fazendo música Sentindo E normalmente Hoje ainda existe Se alguém Que está fazendo Que as músicas Só que Você está dando Tanta atenção E as vezes Como artista Você está fazendo música Pessoas Que você está fazendo Aquela música Não é que você está Consegui Fazer show Não é que você está Consegui Convidar Para que ali Para que lá Pessoas Que você está Será que Tem que ter Sacrifício Aquele paixão Que tem ali Para fazer algo Mais comercial E chegar Na lugares Que antes Não chegava Às vezes Na prática Não sei Entender O que você Está falando Mas às vezes Na prática É mais difícil Principalmente Hoje em dia Que você tem Tinha opção Se você faz Outra Alguém está fazendo Sim Então vou Querer Deixa A pessoa Estar Vive Tipo Se vou Fazer Aquela Basta Ser Vivido Basta Basta Viva Basta Fazer Aquele Que Gosta Tipo Deixa Me dar Um Exemplo Se alguém Está Trabalho Está Para Fazer Trabalho Lá De Tua Trabalho Tem Cinco Hora Outra Mais tarde Mas Estou Feliz Você Entende Olha Está Começa Ali Canto Deus Fazendo Ok E Coloca Talento E Coloca Sucesso Dentro Nos Sucesso Ok Que Sucesso É Talento Que Tem Talento Mas Que Usa Talento É Depende Bo Né É Único Que Tem Alguém Que Está Fazer Igual Sim Uma Bo Tem Um De Bo Ok Que Depende Dentro De Bo Que Puxa Para Manifestal É Bo Que Puxa Pessoas Para Bo Ok Tem Alguém Que Encontra Esse Talento O Que Esta Trabalho Para Mora Esta Pensa Ok Tem Que Tenho Dinheiro Tem Que Faz Que Lhe Então Esta Trabalha Infeliz É Um Esforço Para Faz Que Trabalhe Tudo Dia De Novo Ok Para Mora Esta Faz O Que Devia De Faz Puxa Para 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 Mora Não sei Sente Identificando As Palavras Para Mora Quero Dizer Manca Gosto De Cosa Que Nessa Faz Mas A Gente Chega Um Ponto De Saturação Tipo Tipo Não Sabe Mica Que Lhe Quem Crê Tipo A Longo Prazo Já Isso Começa Até Chate Tem Que Também Fazer Aquela Coisa Ali Embora Começa Não Começa Não gostava De Que Chega Um Ponto Mas Sempre Não gostava De Canhar Nunca Purifica Não Tem Que Continuar Pode Ser Que Todo Lugar Que Tem Algo Que Faz Porque Tem Que Ficar Num Lugar Ótimo Tem Que Ficar Lá Para Sempre Sem Falar Assim Bé Bota Sinti Para Sinti Bé Anda Problema Mas Um Problema Que Nós Não Tem Mero De Larga Na Zona De Conforto Entende Ali Se Vai Direto Se Fiz Querer Fazer Que Lago Malista Direto Você Estava Direto Então Onde Paz Fica Sem Paz Sempre Fica De Jove Para Mora Era Para Fazer Aquela Malista Baderina Tem Medo De Larga Porque Larga Algum Coisa Pode Conte Isso Larga Bé Cabe Tem Medo Cabe Tem Medo Temos 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 Bé Toma Aquele Passo Daquele Passo E Bé Para Mora É O Problema Às Vez Mete O Pessimista Não É Capessimista Já Me Repara Fala Às Vez Nunca Estar Fazer Quel Coisa Nunca Estar De Conforto Que Não Está Para Mora Confortável Para Mora Que Lugar Onde Que Não Está É Minimamente Bom É Bom O Suficiente Para Fazer Que Ten Raiba De Que Dando Força Suficiente Para Não Sei Entender Ngo Que Você Falou Às Vez Perigo Você Na Chegou Tipo Você Passa De Passa De Situação É Tipo Quem Trabalha Para Toguem Mas Quem Que Deus Querer Para Toguem Deus Querer Para Começar Uma Coisa De Boa Você Liga Você Seguro Seguro Então Você Sabe Tem Aquele Talento Mas Tem Mero De Entra Dentro Para Boa Fazer Para Amor De Que Esses Coisas Dúvidas Sempre Teve Aquele Visão Para Vida Arrisca Facilmente Não Me Se Me Falar Sempre Hora Quem Gosta De Fazer Coisa Não Fazer Hora Quem Tem Mesmo Nenha Se Fica De Pesa Nenha Consciência Não Tem Que Fazer Não Tem Que Toma Aquele Passo Também Ei Se Era Tinha Problema Os Entende Mas Nunca Podem Falar Manga Faz Na Noventa 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 Que Junta Na Grupo Revelado Foi O Primeiro Grupo Não Musica Não Tem Aquele Grupo Que Não Fazia Jam Que Não Entra No Estúdio Que Não Fica Fazer Músicas De Outras Pessoas Covers Fazer Muitas Covers Que Querem A Primeira Banda Mas Nunca Nunca Chega De Atua Nunca E Depois Cantam Primeiro Álbum Sei Sem Bones Mundo Bem Entra Na Rebelados Danilo Danilo Tavares Que Não Estou Morando Tudo Na Mesma Zona Danilo Tavares Que Estou Abaixo Na Rebelados Um Dia Encontra Com Na Rua Fazer Compra O que Estava Fazer Para Lá Danilo Não Precisa Um Cantor Para Que Ele Cantava Lá Para Então Não Precisa Alguém Se Bote Crer Bem Día Bem Obe Também Saio E Fale Não Tem Problema Arabalados É Fiz Man Já Concheu Esse Já Tinha o nome É interessante Eu Concheu Bato Música De Beto Né Nesse Tempo Estava Na Casa Minha Mas Lembra Mas Havia Aquele Álbum De Beto Que Esque Título Daquela Música Primeiro Dele Que Lá Onde Sem Sabeba Onde Que Estava Sem Sabeba Então Lembra Mas Estou Vim Aquela Então Podia Vá Para Aquele Grupo E Houve Estela Na Ensaio E Depois Gostava Gostava De Participe É Assim Que Começa Aquela Que Ser Primeiro Banda Que Não Atua Como Que Foi Aquele Primeiro Impacto Como Concheva Banda Como Que Foi Isso Como Fica Como Que Foi A Sensação O Sentimento Estava Entusiasmada Estava Com Medo Era Tudo Doce Era No Inicio Logo Dentro De Um Grupo Que Pessoas Estava Tudo Acostumado Com A Tua Para 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 A Aquele Primeiro Album E Nunca Viajar Era Mesmo No Inicio Logo Canto Abusei Entra Lá E Foi Com Esse Que Começa Reblados Bem Canta Que Música Dicesse Mas Também Dava Aquelas Músicas De Meu Então Era Tudo Bem Ficou Tipo Um Misturo E Lá Quim Bem Põe Experiência De Na Palco Uma Hina Que Tinha Era Primeira Vez Fanny Onde Que Nússes Bem Lembra De Percursos Que Lugares Mais Inusitados Cabo Verde Angola Era Uma Experiência Tão Estranha Assim Mostra Entra Num Filme Para Mundo De Filme Para Mí Para Mí Era Uma Cozinha Que Fazia Diário Que Nunca Fazia Então Primeira Vez Que Era Tão Estranho Para Mí De Volta Lembra Canto Seio De Calveira Não Tinha Quatro Ano Então Canto Volta Para Calveira Estranho Tudo Criolo Era Estranho Sério Acostumado Que O 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 Ele Foi Estranho Para Mí Mas Eu Sabia Falar Criolo Sim Aquele Criolo Arrastado Caramba Oh Deus Tortura Minha Coração É Sério Como Foi Que Foi Recessão Onde Que Foi Recessão De Público Foi Fiche Foi Fiche Lembra Vibração A Alegria Na Cara De Pessoas Foi Um Impacto Bem Fiche Tem Sempre Histórias Engraçadas Sobre Artistas De Que Geração Que Estão Contando Uma Que Foi Se Ligação Com Certos Bandes Com Certos Grupos Foi a Última Pessoa Que Fala Que Nunca Sabia Estava Na Fundação De Ferro Gaita Então Teve Algum Teve Ligação Com Outros Grupos De Altura Que Eu Gostava Que Concheba Que Foi Que Esse Primeiro Contacto Sei lá Com Bully Mundo Projeto Universo Não Para 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 Já Nunca Concheba Nunca Concheba Quase Nenhum Artista Antes Ouvia Clássico Antes Ouvia As músicas R&B Etc Manca Concheba Mesmo Musgas De Cal Verde O Único Que Ouvia Era Aquele Que Inflabou De Zuc Zuc Também Ouvia Tchau E Musgas De Beto Nunca Conche Então Se Manta Viagem Um Viagem Encontra Que As Pessoas Se Falam Que Lhe Tela Pessoa Oh Nice Fixe Tá Canta Que Musga Só Que Conche Ok Ok Mã Benta Conche E Depois Era Um Grande Honra De Conche Certas Pessoas Que Ouvia História Simão Hilde Lobo Nesse Tempo Que Conche Mesmo De Perto É Bonito É Bonito Pois Só Bez Artista Mas Mesmo Sim Conche Assim Normal Na Vida Diário É Uma Coisa Diferente Mais Bonito Bonito Dia Hildo Hildo Lobo Na Sala Na Sala Lembra Estava Com Me Era Casada Me Era Casada Com Não 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 Hildo Lobo Era Irmão De Pai De De Amar Então Siquim Começa Bem Conche Pessoas Bem Grande Dentro De Mundo De Música Pessoal E Ele Foi Um Dess Foi Bonito Foi Algum Mentor Para Bobo Ou Tinha Como Influência Não Tinha Como Influência Para Já A M Tinha Mesmo Pessoas Quintas Falavam Quintas Assim Então Gostaria De Ouvir As Músicas Mas Tinha Tipo Um Quintas Sintimento O Quintas Sinti E Fiquei E Bem Que Queria Passeio Com Ninguém Fiquei Eu Queria Ser Amigo Entende Então Que Lá Então Gostaria De Ouvir Pessoas Que Cantem Mas Quintas Flama Ah Não Queria Ser Assim Nada Ninguém Pensava Ser Cantora Chamada Flama Que Lá Não Gostaria Cantar Mas Pensava Ó Você Entra No Música Como Querer Ser Famoso Você Canta Mesmo Não Ninguém Entra Vão Gostar De 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 Hoje Em Dia Jovem Principalmente Criança Se Ponto Para Falar Cosa Que Crescer Grande Crescer Famoso Às Vezes Crescer Youtuber Crescer Não Para Cosa Crescer Crescer Conhecido Que 2016 Quem Decide Para Para Susana Continua Assim Vocês Falavam Você Fazer Uma coisa Mas Você Tem Que Fazer Outra Cosa Você Sentir Mas Só que A boca Sabe Morde Na 2016 Para Para Morde Falar Olha A mim Sempre Foi Uma pessoa Muito Espiritual Tipo Sensível Então Subia Parque Quando Sentia Tipo Sim Alegria De Pessoas Mas Também Tristez De Pessoas Você Entende É Pisado É Pisado Às Vezes Então E Lembra Um Dia Em oração Foi Assim Deus A mim Que Quero subir Parco Pensei Quero 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 Fazer Algo Que Poder Ajuda Pessoas Quero Depois Para Já Quando Eu Era Criança Sempre Queria Ser Um Doctor Sempre Gostaria Ajuda A pessoa Então É A gente Está Cura Está Melhora Você Entende Então E Tive Uma época Que Falei Mateus Você Então Tive Alegria Assim Viajo Para Vários Sítios No Mundo Encontro Pessoas Outros Começam Um Problema De Um Lado Para Aquele Outro Lado Do Mundo Outra Pessoa Mesmo Problema Etc Então Falei Deus Nunca Crei Nunca Crei O Parque Só Para Encante E Uns Minutos Tchau Tchau Sinto Sinto Algo Significa Mais Para Pessoas Para Já Aquele Novo Andar É Justinho Significa Mais Para Pessoas Você Entende E E E E E Sinto Sinto Pag Tchau Fica Nice Até o próximo ano Talvez É uma nova fase De Suzane É uma nova versão É uma coisa Que sempre Queria Eu até imagino Canto Anos Que Lista Paz Dez Tempo De tudo Para Bo Até Lembra Tempo De tudo Para Bo Que Tinha Realização De Album Naquele dia Eu gastava Na Holanda Cantinha Album Saí Eu gastava Na Holanda Para Morde Sempre Eu Estava Para Minha igreja Então Queria Entender Mais Sobre Palavra Etc E Minha igreja Que Estava Naquele tempo Para Para Nigéria Então Eu Estava Com Minha Igreja Para Nigéria Então Eu gastava Na Holanda Imagina Canto Há As coisas Que Bem Faz Agora Se está Andando Com Então A mariposa Em volta De Nigéria Começa Continua A andar Normalmente A atuação Tudo Para Bo Acredita Mas Tudo Enquanto Quem Faz De Hoje Mão De Deus Também Estava Por Cima De Amor E É Uma Benção Amor Que Desde Início Até Hoje Reações Às Vez Até Hoje Bota Sub Pá 27 Anos Depois Da Próxima Que as Músicas Se Bota Canta Dica Tempo Sim Mas Sei Ontem Você Entende Reações Amor É Impressionante A série Uma Benção Então 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 Minha coisa Quem Sem Faz Agora É Uma Coisa Que Vem De 2016 Não Tem Que Para O O Que Querer Faz Agora É Procura Sabe O Que Deus Querer Para Faz Nesse Mundo Querer Sabe O Querer Mantenhá Para Faz Querer Saber O Querer Chamada Uma Toda Quem Está No Mundo Para Mãe Ninguém Que Sabe Lí Mãe Deus Pou Lí Você Deus Vida Que Bota Viva É Deus Esse Espírito Que Nós Temos Todo Quem Tem Espírito Ok Aquela Que É Vida Aquela Que Respira Ok Então Por Isso Ninguém Que Sabe Se Alguém Sabe 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 A Tua Que Ela Esquece É Mentira Deus Botei Um Motivo Que Botei Ali Ok Bom Já Mais Uma vez Sempre Queria Fazer Só Que Nunca Sabia Mãe Que Sem Fazer Mas Então O que Que Conte Em 2016 Falar Usam A Tempo Para Meditar Para Ora E Para Por Cura Deus E Então Meditação Na Palavra E Fazer Três Anos De Procura E Dentro De Três Anos Incrível Recebi Tantas Músicas Que Fica Te Sonho Com Músicas Te Dorme Te Acordo Com Músicas A Sério Fica Te Sonho Te Músicas Te 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 Tudo Batida Andamento De Baixo Andamento De Viola Tudo Enquanto Acorda Com Músicas Em Começa Te Grava Sério Então Naquel Três Anos Tanta Tanta Música Que Que Fica Te Programa E Depois Em 2019 Começa Te Tanta 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 comecei um álbum inteiro, como hoje em dia para já é difícil, hoje em dia eu vou te lançar um álbum inteiro, alguém soube só um músico, então por isso que a maioria de artistas, quase tudo, te lança só um, 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 e depois você tem um álbum, né, você tem um digital, álbum, ok. Então, foi assim, 2019, então, começo com o turno, né, e depois vem aquela coisa de corona, corona, e ali que começa, que ali que é interessante, na época de corona, um flam, não sabendo nem a testemunha, se alguém fica te perguntando, Pô, Morico, para, desde 2016, o que é com ti, se explica? Um flam, você vem dando um testemunha, então, começa um coisa ao vivo, faz um coisa live, né, entra live, fica até falo com pessoas, e ainda entra a testemunha. Lá que me encontra um menino, que é um, é um, a Ángela está ali, para já, está ali, ele é um milagre na meio de nós, chama-te a flam assim, está anda na meio de nós, um milagre. Fora de que, lá, pessoas ficam te mandando mensagem, ficam te mandando mensagem, te perguntam, tipo, Susana, então, boi, coisa que tu acredita? O que é que, boi, religião? Então, a gente fica te recebe coisas, tipo, já costumava ir para a igreja, mas depois me para, morre, coisa que me odeia, coisa que me passa, etc., de coisas, de pessoas que, creentes, né, que fazem certas coisas que eles bem querem de fé, eles bem largos, que a criança tinha nada a ver, mas de fé. Mas, depois que eles bem ouvem, que a testemunha lá, eles queriam saber mais, então, ficam em contato com pessoas, ficam te mandando mensagem, te deixam saber, para morre, que tu acredita o que é que tu acredita, o que é que é mais importante, é que a religião, é a relação, se entendem, coisa diferente. Para morre, sim, não cria, na geração, na geração, não cria com a visão de Deus errada, sinceramente. Um Deus que está peca, só peca, peca, só peca. Doutora, quem é que é que cresce? Um Deus que está peca, só peca. Poeta, está vivo com medo, mas é que é assim. Como assim? É um Deus de amor. Como assim? De um Deus que está peca, só peca. Nossa, a minha, eu sou forte que ele é Deus pecado. Eu sei, eu nunca sou forte, nunca ouvi que ele é. É pecado. Se nunca fosse aquela, para a mãe é pecado. Deus é pecado. E é pecado. E que ali, que lá, tudo em quando é assim. Então, mas depois, que as pessoas que estão falando, que elas estão fazendo coisas que também não têm nada a ver com você com a palavra. Mas, então, é uma confusão para as pessoas. Então, tinha alguém que larga, que eu queria ter nada a ver, mas... E, é, há um monte de coisas ali. Mas, se encontra algum alguém que manda uma mensagem, é um homem, deixa eu falar, um moço, e, é, eu manda uma mensagem de prisão. Quer dizer, a primeira pergunta é, monta aí o telefone na prisão. É. Segunda pergunta, coisa que eu ia falar. Chama, chama-te a falar, eu manda uma mensagem. Pô, eu só tenho, deve-se ter algum acesso que essa pode ter, né? Então, eu mando uma mensagem. Eu só estou falando, olha, muita barba para a igreja. Certas coisas acontecem, e larga. Larga, vira a costa, e não cai na coisas errada. E não cai na coisas mal. E não tem nada a ver com Deus. Mas, sim, mas, ali sim, se tu viu, te fala sobre, digo, as coisas, não quer saber mais. Não quer saber, ahm, ahm, bovisão, é mori, coisa que tu acredita. No começo da fala com ele, no começo da fala com ele, também, um ouro com ele. Olha, pão, faz um converso, uma história longa, curta, e benda-se a vida na Deus, dentro de cadeia. E nunca estou conseguindo dar uma coisa de volta na boca, nunca que foi de boa. Significa que, a hora que as pessoas falam, devo vida de volta na Deus, devo vida na Deus, é, você dá-lhe de volta, uma coisa que é de ser, que sempre foi de ser. Você entende? Puta, devo vida, não significa que, puta, fala, Deus, ei, toma conta, ali ali, minha vida é de bom. Você entende? Toma conta, toma o volante da minha vida, para morrer, porque conhece o caminho. Né? A nós não pensa, não conhece, não conhece, não conhece. Mas, bom, era essa vida, e volta na Deus, e foi batizado dentro de igreja. Não quer saber batismo de coisa na cabeça, água na cabeça, não. Mas eu falo mesmo, dentro de água, é, aquele batismo. Eu fui batizado, depois eu fico até de amigos, eu fico até de colegas dentro de cadeia, eu fico até de estúdio de Bíblia, até ler, tudo ver se eu fico até ler. Eu falei, tão alegria que eu senti, eu falei, em mim, eu mudo tanto, eu senti uma diferença na minha, que eu fico até agradecendo, eu falei, que eu vou agradecer, não. A mim, simplesmente, foi muita, a mim foi, como é que você fala, um fessel, né? Um, assim, um, um recipiente, um, coisa que, a gente tem que ser fessel, sim, 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 sim. E eu fico até de canto e falo, não, é graças a Deus. Transportador. E também, mim, fico contente, meu coração estava aberto para receber aquele, agora, gostou a diferença, gostou a mudança na boa vida, eu falei, estou hoje, mudança na minha vida, não sei, mudança na minha mesma, nem a cabeça mesma, e, é, hoje já sei, hoje está totalmente diferente, se tu pensa mesmo no futuro, no construir coisas, na fala com alguém sobre Deus, ah, um, alguém que botou aí, que normalmente, você sabe, tem as pessoas que botou aí, eu fico intimidado, tipo, isso, que, isso, que, isso, que, isso, que, isso, que, ah, vê, ué, mas, hum, aquela, aquela, depois assim, mau, não, sério, moça, por isso que não estou a falar mais uma vez, nunca estou de olho para a boa aparência, é aquele coração lá dentro, é aquela alma, que é importante, é, dentro de alguém, que é alguém, justo, e, então, aquilo é que está fazendo contente, você entende? Ah, quem ou é que mudança lá, ah, quem ou é, que ele foi uma mudança drástica, vira, transforma, transformação de vida, e que ele é quem crê, por isso, aquele caminho que se bem anda agora, e, para já, nunca se fica mais longe de alguém, para já, não tem pressão, mas fica mais perto de pessoas de quem sempre foi, sempre assim, você entende? E, se bem, trazer mais, mais conexão com o pessoal, um contato mais pessoal, sempre assim, com a cultura de alguém, para quem que crê, você entende? Então, caminhos abertos, e as minhas crê, bem, as minhas, bem. Deus pergunta, primeiro, a vida é tão aleatório, e na Cabo Verde, por exemplo, você está falando em nossa comunidade, pode ter um, tchau, alguém que está passando por momentos difíceis, que é difícil, eles compreendem, mas existe algo maior para isso, você entende o que você falou? Então, você que me está falando, as pessoas que estão nesse momento assim? A mim pode falar, nem a, nem a, olha, a experiência que tive, por exemplo, a minha vida que sempre foi alto, 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 ah, não, claro, não tive alto, não tive baixo, não tive baixo, tive alto, não tive baixo, né, private, vida privada, baixo, situações tudo embaixo, mas o que que, que as situações fazem, na mim, eles põem da carne mais para Deus, você entende? Tentei, pessoas que, a hora que coisas estão correndo errado, estão, estão correndo de Deus também. Revolta com Deus. e simas da flor que burra volta nunca com Deus para morrer coisas que isto acontece às vezes nem é que é para mal sempre fala assim, às vezes simas da flor, na cara, onde está bem às vezes Deus está fechado parte antes de se falar, Deus está fechado parte é que é para morrer, é que é tomar coisas, é que é querer dar coisas bem às vezes é para morrer, é que é para ir para ir para aquele caminho e para morrer, é só dizer que isto acontece é para aquele caminho você entende, mas vou indo, vou que você estou e aquela e às vezes coisas acontecem é que é para morrer de Deus, querer castigar é tipo às vezes é uma preparação é uma preparação para o que você vem fazer depois a minha situação, as coisas que passam na vida para já, eu te agradeço Deus por morrer, todas as coisas que estão a passar coisas que estão a doer momentos baixos na quinta hora você está bem, você está fechando a porta, você está bem, você está fechando então Deus já, como é único quem está pode abrir quem está pode estar, você está frente e abre e sempre depois de oração depois que ela, você recebe alguma revelação ou você fica, você está saindo de lá diferente com aquela força aquela maneira de pensar, você está mura tudo enquanto em cima um pé, você está saindo de bom e assim depois tudo enquanto na pele de Deus eu queria dizer que estou conto isso e essa nova perspectiva sobre vida e essa nova caminhada que você também começa agora significa a face de música? É que a nova caminhada é que a nova pessoas que conhecem conversa com o edifício eu tenho palavras direito é que assim é que a nova caminhada sempre foi nesse caminho ali mas pessoas que eu sabia pessoas perto de mim sabem pessoas que sempre estão lidando a comida nem a beira nem a zona que conhecem eles sabem aquele dia é a nova curva é a nova entrada é a nova fase o que é? significa a face de música? claro que não não é essa face de música é que eu lembro que a pessoa fala para morrer muita criança pensa mas o palco canta mas o espírito de palco nada disso pessoas que põem isso fazem aquilo mas também é lógico que estamos despedidos também a gente pensa logo é só para que canta não nunca se para que canta para já não se está bem canta mas tem um monte de música ainda para mentir por favor mas só uma mensagem que se muda ritmos diferentes estilos mas não se fala ritmo diferente do que é que fazem para morrer tem músicas que tem ritmo assim mas aquele que que a gente está acostumada de mim são mensagens que estão mudando ouve um tudo para mim tudo para mim tudo para mim o que é que a gente canta não se louva a Deus não se agradece Jesus Cristo para tudo enquanto que faz para mim é aceitando lembrando vou aceitar sim mami poca rejeita poca julga vou larga tudo põe vida de lado para morrer tudo para mim tudo tudo para mim tudo para mim então mensagem mensagem que se muda tem segunda vez que se muda 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 mas tem aquele espírito ali de abordagem para a vida de aquela forma ali o que significa que você sempre direto com a vida você tem boas ninguém quer falar mas eu gosto de ser feliz sempre claro você tem boas momentos mas você lida diferente você tem outra maneira de lidar com situações você entende bocata deixa que a situação toma conta de bo bocata toma conta de situação tipo logo de ouve para uma solução não é aquela que não se flota parece coisas mesmo assim espiritual e ao mesmo tempo prático é uma forma de se calhar para mim nunca tenho é uma coisa que não te sinto necessário mas talvez te calhar te fazia mais bem do que não vou falar na tur na tur despedida e falar em tur você sabe fazer show na Lisboa mas tem mais shows não não tem na Lisboa e não tem Angola e não quero fazer na Cabo Verde não quero fazer na Holanda não quero fazer na Mozambique mas a hora que não acerta naqueles lugares não está anunciando a hora que está certo que está fixo é ali na Lisboa e na Angola na Club S Luanda o único lugar que a gente tinha os seguidores tinha os fãs na Angola Angola uma ligação grande com a Angola muito grande é um amor imenso e mim também Angola desde o início desde o início cantando a bala a sério mas a gente tem um que sei um amor um carinho tão grande que é tão especial é muito especial tem os cocavenianos também mas Angola não sei 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 mas a gente sente desde naquele tempo até goste Angolanos agora que eles gostam de bom eles gostam de bom eles gostam de bom eles vibram eles gostam de música eles gostam tanto de música é é paixão mesmo bonito ainda por cima sendo coisas que você canta na crioula abraça uma pessoa que é que é de Angola que você canta na língua e mesmo assim você sente aquela coisa assim uma boa e você está vibrando de uma forma que você mesmo abraça e se uma falava até ter o medo tem pressão que ele está no nível espiritual tem pressão que ele está no nível espiritual mas a sério às vezes você canta gente é uma coisa que é difícil de explicar mas tipo de cima estava no nível espiritual que é uma conexão que é difícil de quebrar que assunto que pergunta que nunca vou fazer gostava por fazer ou que coisas que nunca falava falava sobre isso e que gostava de apontar bom pergunta eu não não eu não não a sério foi feliz nesse momento a minha é a minha é feliz muito feliz a sério a minha é feliz é isso a situação às vezes na vida que eu estava em cima vou crer mas vou estar contínua mesmo assim vou estar contínua até em frente a certas coisas mas feliz feliz a sério certamente me encontro uma pessoa que nunca sabia que nunca tinha noção mas era assim não sabia que tinha uma pessoa crente e tinha espiritualidade nunca sabia se a fala certa até agora mas então me encontro uma pessoa que para a primeira vez que não se fala me encontro uma pessoa que não estou viva na música que nunca sabia nunca te associava aquela pessoa que não tem linha à frente por isso que não se falava mas dentro de alguém que é alguém porque você queria uma imagem na cabeça você falou não Suzana é aquele negócio de estar na vida de alguém que você consiga servir para algo que sempre as pessoas precisam que você consiga ser uma ajuda sempre assim se que ela quer e você volta sempre genuinidade naturalidade que eu tenho uma simplicidade na fala com alguém uma genuinidade que pode ser que as pessoas bom pessoa para ser amigo você tipo para estar ao pé para estar à volta para falar e aí desconta Carlos oi a boca está fazendo assim você está fazendo uma eu aquilo é quem você crê aquilo é quem você gosta não precisa ser amigo você entende então por isso a arquimia alguém é sincero bom aberto transparente dá aquele espaço também para você ser bom você entende para você conseguir ser bom você não tem nenhum perigo assim que a pessoa é real eu sou real não eu vou te transmitir é que sim você entende e tem impressão que ela pode ser que ela obrigado pelo momento e obrigado por estar ali nesse momento eu tenho pronto alguns shows eu tenho show na Angola eu tenho show ali na Lisboa dia 8 pronto já está passando foi o último sábado mas Angola Angola é que dia? Angola é 6 de abril 6 de abril na Club S Luanda ok é dia 9 dia 9 ok sábado 8 de sábado dia 8 obrigado não sei mas tem que ter show bem não tem interesse não tem que ter espírito obrigado embora quem estiga ali em cozinha tipo aquele canseira de hoje que não tive mas se não se fala o tempo passa nem muito se você falar um hora é rápido e é um prazer de falar que bom estou também uma profundidade na coisa também diária na coisa de vida e não tem impressão também que ela que busca a gente ainda porque na nossa conversa ainda que chega lá onde que tem que ser que boate é para morrer que é profundidade e que tem ainda mais tem que mergulhar mais ainda mas um dia mais tempo talvez um segundo da parte mais tempo se não fosse uma segunda parte se não fosse uma segunda parte não fosse uma coisa nada se não fosse uma parte contínua a fala é a única que não chega muito obrigado eu queria deixar mais alguma mensagem final antes a minha única coisa que quero falar é não ama não ama companheiro e não ser real não ser real você nunca amara de volta é igual mesmo assim contínua te ama sempre ama ama alguém se mutar na cabeça faz para alguém o que você quer para pessoas fazer ser real ser ser mágico vou amara nesse momento amém muito único que vai muito você falou não é para Deus com certeza não que é logo certeza certeza Deus te ama me amado para criador de tudo enquanto ok thank you obrigado mais um vez e até a próxima então espero muito ser feliz eu continuo a ser feliz e espero um dia fazer um parte doce eu queria que que eu queria falar daquele passo tem sempre um motivo tem sempre um motivo acho que só você quer ter um motivo tem um plano tem um plano de saída mas já põe um dado se que aconteça ainda falo ok mas espera mas você fica pesa se é uma coisa que tem que fazer fica pesa cada vez mas é verdade então me dê mas bom muito bom muito obrigado para nos acompanhar foi um conversa com Suzana Lebrano mas nós não gostam de música de contributo para música de Cabo Verde por isso não tem que des paixão me passe caminho muito obrigado tchau tchau até a próxima thank you e digo na hora de tocar isso é tipo em relação né é